Olá, meus amores, minhas queridas aqui do canal Artes da Mari. Gente, olha, eu tô fazendo umas peças, uns tapetes. Olha que lindo, olha que belezura isso aqui, gente. Ó, eu já fiz alguns, tá? Que eu tô fazendo pra vender, pra ganhar, ó, um din-din extra. Olha esse aqui, gente, que coisa mais linda. Tô usando o brim, tá? Que é um tecido mais grosso. Olha esse azul, fiz dois azuis, que é um tecido mais grosso, que é ótimo pra tapete. O babado eu tô fazendo com tricoline misto, que é um tecido mais barato. Olha que lindo isso, gente. Ó esse redondinho. Ó o redondinho, que coisa mais linda. Gente, tô pirando aqui nos tapetes. Hoje eu vou ensinar pra vocês esse modelo aqui, ó, tá? O redondinho, no próximo vídeo eu vou fazer um videozinho curto, ensinando só como que eu corto ele redondo. Porque o processo de execução é o mesmíssimo desse outro, ok? Então, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, ajuda esse vídeo, ó, a crescer, tá bom? Me segue lá no Instagram, Artes da Mari no Instagram, Marinette Vicente dos Santos, lá no Facebook, tá bom? Me segue lá também nas redes sociais. E bora lá, ó, pro passo a passo, ó. Ai, o que eu mais abri, gente, foi esse verde aqui, ó. Esse estampinha verde aqui, ó, eu achei um luxo. Muito luxento e a Mari vai pirar nesses tapetes. Eu espero que venda, porque não é encomenda. A Mari vai ter que rebolar pra vender. Bora lá, ó, pro passo a passo, ó, dessas belezinhas aqui de hoje. Bora lá? Ó, vamos lá, meus amores, pro material. Olha, nessa peça eu vou usar pro babado o tricolinho 100%. Por quê? Eu tô usando, tô catando tudo que eu tenho aqui de retalho, de sobra, e tô reaproveitando. Mas, pra esse babado, você pode pôr uma chita, que é baratinho, só que ela desfia um pouco. Pode pôr o Oxford pro babado, que é baratinho, não desfia, não desbota, é maravilhoso. E tem outro tipo de tecidinho aí, barato, que dá pra pôr nesse barrado. Não precisa ser o tricoline 100%. Tem alguns ali que eu usei o tricoline misto, que também sai bem em conta, tá? O material da peça é o brim. Eu estou usando aqui o brim, tá? Ó, duas, tá? O forro e a peça principal é o brim. A quantidade. Aqui, eu vou fazer emendas. Tem quatro metros aqui, quatro metros e sessenta centímetros, tá? De tira. São três tiras, que juntando as três, dá quatro metros e sessenta centímetros. Eu vou emendar as três. Eu vou mostrar como que eu faço a emenda das três, tá? Vou fazer a emenda e a bainha. Vou mostrar pra vocês, tá? Essa aqui vai ser o babado. Aí, pro nosso tapete, esse aqui, ele tá um pouquinho maior do que os outros que eu fiz. Ele está com quarenta e oito de largura. Vamos ver aqui o comprimento. Por setenta e sete de comprimento, tá? Quarenta e oito de largura por setenta e sete de comprimento. Aí, você vai falar assim, ah, Mari, mas tá tudo quadriculadozinho. Gente, eu risquei porque eu quero fazer essa costura, pra dar esse efeito, ó. Ó, que lindo que fica, tá vendo, ó. Por isso, eu risquei com a régua. Mas, daí, é opcional. Você faz ou não. É só riscar os quadrados normal. Normal. Cortei o quadrado, arredondei os cantos com o prato, ok? Então, esse é o material, ó. E bora lá, já pro passo a passo, tá bom? Do nosso tapete de hoje, que a Mari tá fazendo pra vender. Bora lá. Ó, vamos lá, meus amores. Eu posicionei a câmera aqui, pra vocês verem certinho. Espero que vocês verem certinho. Como que eu faço a bainha, essa emenda? Porque não tem o overlock, tem que ficar com acabamento. Ó, eu não falei, tá com dez centímetros de largura as faixas, tá? Eu vou juntar aqui, ó, direito com direito. Pegar duas, junto, direito com direito. Ó, dobro um centímetro. Acerta bem certinho, né, Mari? Senão o negócio fica torto. Ó. Dobro um centímetro, as duas juntas, direito com direito. Dobro mais um, ó, fica uma bainha larga. Aí eu venho aqui na máquina, ó, dou o retrocesso. E vou passar uma costura bem na beiradinha. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Ó. Tá vendo como fica, ó? Fica uma bainha larga, ó, com a junção das duas. Agora, eu abro assim, ó. Tombo ela por um lado. Eu vou passar aqui uma costurinha de peso aqui. Ó, ela tá assim. Pra não ficar esse negócio duro aqui, ó. Essa coisa solta. Aí eu dobro ela pra um lado, ó. Tô do lado avesso, tá, pessoal? Venho aqui, ó, retrocesso. E passo mais uma costura na beiradinha, ó. É assim que eu uno quando eu quero fazer um babado grande, que eu não tenho tecido grande. Aí que eu preciso unir as peças. Ó como que fica, ó. Tá vendo, ó? O lado direito, ó. E o lado avesso, tá? Desse mesmo jeito, eu vou unir lá na outra ponta a outra tira. Que são três tiras, tá? Aí eu vou fazer bainha aqui, ó. Nas duas pontas. No comprimento, na largura, ó. Um centímetro mais um. Venho aqui na máquina, ó. Passo a costura na beiradinha. Depois que eu emendar o outro lado lá. Que tem mais uma tira pra emendar, eu vou fazer desse mesmo jeito aqui, tá? Aí vou fazer a bainha no comprimento todo, só de um lado, ó. Dobro um centímetro, mais um. E vou fazer a bainha, tá? Que vai ficar desse jeito aqui, ó. A bainha de um lado e nos dois pedacinhos da largura, ok? Vou finalizar esse processo e volto com vocês, tá bom? Ó, vamos lá, amores. Ó como ficou, tá? Com a bainha, ó. Nas duas pontas. Gente, eu tô achando pouco esse tecido, tá? Se não der, eu desmancho a bainha de um lado e emendo mais um pedaço, ok? Se não der, eu aviso. Porque daí vocês vão ter que saber pra aumentar o de vocês. Vocês vão fazer nessa medida. Agora, aqui, ó, eu tiro a parte do forro que não está riscado. Pego a parte riscada no lado do comprimento, que é o maior. Aí, eu vou começar a colocar, ó, o babado, tá? Eu vou posicionar a câmera lá do outro lado pra vocês verem certinho, ok? Apesar que aqui tá dando pra vocês verem também lá, ó, né? Já vou lá. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Aí, tá dando também. Pelo menos o começo aqui pra vocês verem. Ó, como que eu posiciono? Tá mais ou menos no meio aqui. É, direito do meu tecido de base. No caso aqui é o brim. Direito com direito do meu babado, tá? Eu não vou começar aqui do começo. Eu deixo aqui mais ou menos uns 10 centímetros pra poder começar. Estou usando a linha branca, mas na hora de passar essa costura aqui nesse quadradinho da cor do tecido, ok? Ó, dou um retrocesso pra começar. Largura do pezinho da máquina. Ó, eu dou, vou dando preguinhas de 2 centímetros. Que é 1 centímetro de cada lado, né? Que daí na vira sai 2, ó. É as 8, tá? É pra vocês terem uma base. Aí, eu pulo uns 6 a 7 centímetros pra dar a próxima prega. Porque aqui eu não posso dar muitas pregas, senão vai muito tecido. Ó, aqui eu vou dar mais uma. Aqui, ó, eu tô já na curva. Na curva são 8 pregas. Ó, uma coladinha seguida da outra, tá? Vou fazer essa curva junto com vocês. Pra vocês verem certinho, ó. Já dei 3. Agora, vamos pra quarta. Ó. Aí, aqui é amor. É cuidado. Tá? Pra ficar bem bonitinho, ó. Aí, todos os cantos eu dou a mesma quantidade de prega, tá? Conversando com vocês, já me perdi. 1, 2, 3, 4. Tô na quinta. 6 preguinhas. Mais 2. 7. 8. Ó. Na oitava, ela já tá saindo da curva, tá? Aí, eu dou um espacinho de uns 2 centímetros e dou mais um. Aí, volto. Pulo uns 6 a 7 centímetros. Mais uma preguinha. Mais 2 a 7. Mais uma preguinha. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica, ó. Fica certinha a curva, ó. Tá vendo que lindo que fica, gente? Ai, a Mari pira quando fica lindo. Eu acho maravilhoso. Ó, eu vou finalizar e vou voltar com vocês só na hora de fazer a emenda ali, tá bom? Ó, meninas. Tô aqui pra finalizar. Vai sobrar um pedaço, ó. Deixa eu tirar aqui um pedaço. Eu achando que não ia dar, né? Vai até sobrar. Ó. Tem esse pedacinho aqui. Aí, eu vou dar um retrocesso aqui. Que eu vou ter que dar... Como eu vou cortar, eu vou ter que dar uma bainha pequena. Ó, vou tirar aqui, ó. Deixa eu ver aqui o tanto que eu vou tirar. Dos outros, eu também tirei esses pedacinhos. Eu tô juntando. Que depois eu vou fazer um com todos os pedacinhos. 59, tá? Então, aí, quatro metros vai dar, tá? Que era... Eu tinha colocado quatro metros e sessenta, né? Se você deixar quatro metros, vai dar certinho. Como eu cortei, ó. Eu vou ter que fazer uma bainha aqui onde eu cortei, ó. Que é pra poder dar a acabamento. Ó. Rapidinho aqui. Eu já mostrei pra vocês, né? Como que faz. Ó. Eu tiro já a linha aqui. Vamos lá. Posiciono de novo lá. Ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço essa emenda aqui, ó. Dá pra abrir mais uma preguinha. Vem aqui. Ó. Agora aqui, ó. Essa parte aqui, que é a de baixo, que é a que vai ficar por baixo. Eu faço assim, ó. Eu dobro ela pra cá. Um seis centímetro. E dobro mais um assim, ó. Pra ficar assim. Pra esconder esse pedaço aqui. Dá até pra dobrar mais um pedacinho pra cá. Tá? Eu faço isso aqui, ó. Ó. Dobrei, certo? Aí dobro mais um pedacinho aqui por cima. Deu pra ver, né? E venho aqui, ó. Aqui eu vou dar... Deixa eu ver aqui, que eu não tô gostando desse acabamento aqui. Vou dar uma dobra só. Aí eu ponho mais pra lá, ó. Uma só. Aí você vai ajeitando aí. Você vira pra cá, ó. Pra ver como que vai ficar. Pra não ficar muito grosseiro. Eu acho que assim vai ficar bom. Aí aqui eu posso dar mais uma preguinha aqui, ó. Que vai disfarçar mais. Essa emenda. Ó. E venho. Deixa eu botar um pedacinho que dobrou. Ó. Retrocesso pra finalizar. Aí eu tiro da máquina, ó. Ó como que fica na emenda. Tá vendo, ó? Do lado direito não vai dar nem pra perceber. Agora, gente, é o seguinte. Eu vou pegar a outra parte. Do jeitinho que tá aqui, ó. Vou colocar direito com direito. Tá? Em cima da peça. Vou alfinetar a volta toda. Porque tem que ficar bem certinho o babado pra dentro. Tá? Vou alfinetar tudo. Pra ficar bem certinho. E vou vir juntando uma parte na outra. Uma costura aqui, ó. Vai ter que ser um pouquinho mais larga que a largura do pé de máquina. Porque eu vou ter que cobrir essa costura que eu fiz do babado. Certo? Aí eu vou fazer um pouquinho mais largo. Ó. Aqui tá no pé de máquina. Eu entro mais ou menos. Deixa eu ver quanto. Uns 4 milímetros pra dentro. Tá? Milímetro é esses pauzinhos menor. Que fica dentro do centímetro. Tá? Aí eu entro uns 3 milímetros. Aí você vê aí mais ou menos a zoia, ó. Aqui, ó. Meio centímetro. Tá? Se entrar meio centímetro pra dentro passar essa costura. Vai dar certinho. Vai cobrir a costura de baixo. Ok? Vou costurar aqui. Deixar uma abertura pra desvirar. E volto com vocês. Ok? Ó, meus amor. Como que ficou. Ó. Tá vendo? Costurei com a linha branca. Não aparece. Esse é o lado que eu costurei. Só que você pode também costurar do lado da costura, tá? Da mesma costura. Ai, o ponto da minha máquina tá um pouquinho solto. Vou ter que passar outra costura de segurança. Ó. Aqui, ó. Eu deixei... Dez centímetros, tá? O buraquinho com dez centímetros pra desvirar a peça. É que eu queria mostrar pra vocês o que eu disse. Que uma costura tem que passar por cima da outra pra não aparecer na hora da gente virar. Pra mostrar como que ficou, tá? Vou virar aqui minha peça e volto com vocês, tá bom? Ó, amores. Desvirei a peça. Ó, que lindo que vai ficar esse, gente. Ó, que show de bola. Ó, fica certinho a hora que desvira. Ó. Tá vendo? Ó, que show de bola. Se você não quiser fazer esses riscos pra passar a costura que eu vou passar, não faz. E passa só a costurinha na beiradinha aqui. Não é largura pezinho de máquina, não. Bem na beiradinha, por segurança, tá? Deixa eu chegar aqui no buraquinho que eu desvirei. Aqui, ó. Aqui ficou o buraquinho. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou vir, ó, e passar uma costurinha aqui. Na hora que eu passar essa costurinha de segurança aqui, na beiradinha, eu já faço bem certinho aqui pra pegar o buraquinho. Ó, pra já fechar o buraquinho, certo? Aqui, agora, não tem segredo. O que é que eu vou fazer? Vou passar, primeiro, as costuras aqui, ó. Cada risco desse, eu vou passar uma costura. Já pus a linha verde da cor do meu tecido na máquina, tá bom? Embaixo e em cima, porque o forro é o mesmo, ó. Aí, eu vou passar essas costuras. E vou passar uma bem na beiradinha aqui, de segurança, tá? Rebatendo, pra ficar bem bonitinha. E volto com vocês com a peça pronta. Porque isso aqui já tá finalizado. Olha que lindo que ficou, gente. Que show! Ai, pensa um tapete desse aí na porta da sua entrada, da sua casa. Que lindo! Ai, avariamos, gente. Tomara que eu consiga vender todos. Vou finalizar e volto com vocês, meus amor. Olha aqui, meus amor. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha que luxento! Olha isso! Olha que coisa mais linda! E avariamos o resultado! Amei! Olha o avesso, que as meninas gostam de ver o avesso, ó. Olha que lindão! Esse foi meu projeto de hoje pra vocês, tá bom? Olha que tapete, viu, gente? Olha! Lindo, lindo ficou! Espero que vocês gostem, que seja útil pra vocês. Como eu espero que seja pra mim, que eu consiga vender, tá? Um forte beijo, um forte abraço. E até a nossa próxima arte, ok? Tchau, 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 tchau.